Geralt levanta a mão, os mano admine, esquentista ladrão Vem o oh, 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 3, 2, 1, e vá! Geralt com a mão pra cima, mas tem altura certa Não tenha a postura na quebrada e concreta Até porque parceiro é fogo nos racistas Eu tô cansada de andar na frente e ver os nazistas Enquilando na quebrada como se fosse deles Mas tudo bem parceiro, isso é assunto toda hora Se joga na frente e tira o caminhão Porque nem é trabalhador e não tem hora pra ir embora Realmente, posso fazer rima até mais tarde Ou posso terminar cedo Aí você vai ver que nesse bagulho Quando eu bato de frente eu não tenho medo Você falou que tenho que ter postura Diz da batalha concreta Só que sabe que ter postura é muito mais que a cuna ereta Aí você vai ver tudo isso Muito mais do que o compromisso Você vai ver que o fita ali às vezes é luxo Às vezes é lixo Você falou fogo no nazista Isso não tem na Bahia Porque se tivesse, cê sabe muito bem que o facão já suaria Ah, mano, então tem que ter Até porque nós não pode deixar eles nos matar Se vir pra minha frente, parceiro, eu sou a primeira a atirar Mano, é ele ou eu Mano, cê sabe, não vou me ajoelhar Eu ajoelho e ele reza Mas sempre tem um que vai querer me enxugar Realmente, pode tentar sugar Só que cê não pode virar ferramenta Às vezes você pensa que tá rápida Só que na corrida você tá lenta Cê acha que isso é bom? Mas não é não Vem a sua opinião Você pode ter engrenagem Só que cê não pode tá lá no caminhão Posso tá no caminhão? Mas parceiro, eu posso tá lenta Pode botar rima no feminino Porque o talento essa menina aguenta É isso que eu quero Mano, eu posso tá lenta Mas na hora certa eu sei que acelero Mano, inteira Não é por causa da determinação Que eu sou criativo Nesse caso de terminação Muitos ali se eu venho determinar No estado vegetativo Sabe por quê? O meu estado é omitativo Do que adianta uma terminação Se a espéria é netra E o negro é esquecido É esquecido parceiro Ele tá no estado vegetativo É foda quando ele morre pro branco Tá no estado recreativo Isso é foda da vergonha Mano, não entendi nada Já vi travesti morrer Por dar por cinco real a quebrada Mano, mas eu vejo a história de vida Todo mundo tem a história triste Aí cê vai ver que esse bagulho Não é limite Sabe por quê? Entendi Nesse vista ali que eu me priorizo O país que mais mata LGBT É o mesmo que sempre comete racismo Oi Baro pra vambar caramba Oi Quem achou que deu JN Baro com o limão pra cima Oi Isso mesmo Quem achou que deu Fugazi Baro com o limão pra cima Oi JN Fugazi primeiro round E aí Cuxa Você que também tem um flow louco Puxa ele na humildade. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita Hipê. Hipê! Hipê! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura grita Hipê. Hipê! Hipê! 3, 2, 2. 3, 2, 1. Essa guerra entre a gente, a gente não é diferente A gente tem que se juntar pra ficar bem diferente O homem inconsciente, só que não é consciência A negra é foguíte, as vezes nem passa na cabeça Se o preto juntar, ela será unida Aí vai vir que zumbi e Tandara não é foragido Sacou? Como se estivesse lá no quilombo Só que é no ombro que eu carrego meus espontos Ah, eu sei muito bem o que cê carrega Eu sei muito bem as palavras que cê pega Falando isso aqui é união A guerra que nós faz nessa batalha Falando é roubar os cuzão Entendeu? Essa é revolução A arma que eu carrego na minha mão Parceiro não quero ver os pivete Importando oitão, quero eles ter oito milhão Sabe que isso nisso eu vou desenvolver Sabe por que você pra mim pagou de vacilão A revolução vai ser armada porque eu faço dentro da prisão Ah, dentro da prisão Os cara tão lá porque andaram armado Eles vão entender que é melhor Arma é ser o maloqueiro trajado informado Ohhhh Ohhhhh Ohhhhh Nas 3, 2, 2, 3 Eu só falo obvio, não tem nem viatividade A ex-lante é mentira, também pode ser verdade Sabe por que eu falei que eu tava dentro da prisão Foi assim que nosso Mandela acabou com a barragem Vim, vim, vim 3, 2, 1 Eu sei muito bem do que você tá falando E o que eu vou falar parece ser um clichê Mas o clichê é o que nós passamos 500 anos E mano, é por ele que eu vou morrer Mas acabou a opção Mas os 500 anos cê sabe que não acabou não Sabe por quê? Na vez eu tô mostrando essa estrada E é 500 anos que tô levendo os reais Pois é, mano E ainda quantos anos vai ter por fim Até isso acabar Sabe quantos anos vai faltar Quando a minha filha tirou de baia E essa porra ela mudar Terceiro 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 Aí, aí, vamos fazer a votação Demorou, demorou, demorou Primeiramente aí, barulho pra batalha Páximo respeito Quem achou que deu fugaz, barulho, mão pra cima O que achou que deu pra ser o JL, barulho, mão pra cima JL